Vai pra essas cretinas, pra as malditas, pra as malditoras mesmo que tá no baile Joga a porra do copo pro alto, caralho, e que é caralho? Os robôs do Megatron, já tão embasadão Os robôs do Megatron, já tão embasadão Os moleque da Catron no doce, tá envolvidão Os moleque da Catron na Marconi, tá na função Vai tomar, vai tomar Tá arradão Vai tomar, vai tomar, na frente do merda Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, na frente do merda Da casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Eu tô pra te fregretar, acabei com a vida dela Eu botei a cabecinha, a lovinha entrou em pane Lá vai pirocadão, no grilo da putiane 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 Moleque da catrona, Marconi tá na função Vai tomar, vai tomar A radão Vai tomar, vai tomar Na frente do merda Vai tomar, vai tomar A radão Vai tomar, vai tomar Na frente do merda Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Eu tô pra te fregretar, acabei com a vida dela Eu botei a capicinha, lá vinha, entrou em pane Lá vai pirocadão no grilo das Pulsiane Ei, eu dizia Giovani Se vem, quer matar as meninas do coração? Cê fala Amém.